Fala nerds, beleza? Bem-vindos ao canal do Sô Nerd Sim, daí o canal mais nerd do Brasil. Hoje nós vamos fazer a comparação entre o Galaxy A72 versus o Redmi Note 9 Pro. Qual é o melhor para comprar agora em 2021? Vamos fazer agora uma comparação entre os dois e você vai sair desse vídeo decidido em qual dos dois comprar. Os celulares tem processadores semelhantes, uma bateria parruda e câmera quátropla. O modelo da Samsung já é visto com R$ 1.400 de desconto. Lembrando que se você gostar do vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o like. Também na descrição nós teremos vários links com esses celulares em promoções, cupons de desconto para comprar um Redmi, para comprar um Galaxy A72. Então acompanhem a descrição também para vocês aproveitarem esse vídeo e também comprar o celular com desconto. O Galaxy A72 e o Redmi Note 9 Pro são celulares intermediários da Samsung e da Xiaomi, que se assemelham pela ficha técnica. Ambos contam com memória RAM de 6 GB, armazenamento de 128 GB, bateria parruda e câmera quátropla. No entanto, colecionam diferenças quanto aos recursos adicionais e display. Conheça nesse vídeo o que muda entre os aparelhos. Lançado no Brasil em junho do ano passado, o Redmi Note 9 Pro chegou por R$ 4.199 e já pode ser visto por R$ 3.599 no site oficial da Xiaomi com R$ 600 de desconto. E vira e mexe também tem alguns cupons interessantes nos varejos e eu vou deixar o link na descrição. O Galaxy A72 chegou ao mercado nacional esse mês pelo preço sugerido de R$ 3.799, mas já pode ser encontrado com desconto de R$ 1.400, em torno de R$ 2.399. Eu vou fazer uma pesquisa também completa e deixar o link na descrição para vocês adquirirem um celular. Tela e design. Os celulares são bem parecidos. Ambos trazem tela com bordas finas e aposentam um notch, pois a câmera frontal fica num furo no centro do display. As câmeras traseiras do Redmi Note 9 Pro ficam dispostas em uma caixa na parte central do smartphone, enquanto o Galaxy A72 traz o conjunto fotográfico em uma caixa na direita com as lentes enfileiradas na vertical. O celular da Xiaomi leva vantagem na construção industrial. O aparelho tem as partes traseiras e frontais feitas de vidro, enquanto o telefone da Samsung tem a parte de trás feita em plástico. Ambos vêm com a proteção Gorilla Glass 5. O Galaxy A72 chega ainda com a proteção IP67, que garante resistência à poeira e submissão em até 1 metro de água por até 30 minutos. Quanto ao display, o Galaxy A72 tem telona de 6.7 polegadas, resolução Full HD+, de 2400 x 1080, densidade de 399 ppi e tecnologia Super AMOLED. O telefone ainda leva vantagem pela taxa de atualização de 90 Hz e capacidade de iluminação máxima de 800 nits, com promessa de maior nitidez às imagens. O aparelho ainda vem equipado com o recurso YeiCare, para amenizar a fadiga angular ao reduzir a temperatura das cores automaticamente. Hoje em dia há uma pesquisa que questiona a eficácia do recurso. O Redmi Note Pro também tem telona de 6.67 polegadas, resolução Full HD+, de 2400 x 1080, densidade de 395 ppi e tecnologia IPS-LCS. O aparelho tem capacidade de 450 nits de iluminação e vem com a certificação de baixa emissão de luz azul da TUF Rayland. O Galaxy A72 está disponível nas cores preto, branco, azul e violeta. Já o Redmi Note 9 Pro vem nos acapamentos cinza, verde e branco. Câmera. A capacidade fotográfica é outro diferencial entre os celulares. O Galaxy A72 tem a câmera principal de 64 megapixels, além de uma câmera ultra-wide de 123 graus, uma lente macro para captar detalhes bem de perto e um sensor de profundidade para o motor retrato. O smartphone ainda conta com um zoom óptico de 3x, zoom digital de até 30x e estabilizador óptico de imagem. O conjunto é composto da seguinte forma, sensor principal de 64 megapixels com foco de 1.8, câmera ultra-wide de 12 megapixels com foco de 2.2, câmera macro de 8 megapixels com foco de 2.4, sensor de profundidade de 5 megapixels com foco de 2.4 e câmera frontal de 32 megapixels com foco de 2.2. O Redmi Note 9 Pro também tem câmera quátropla com sensor principal de 64 megapixels, contudo, o sensor usa inteligência artificial para combinar 4 pixels em um, compensando a eventual falta de luminosidade do ambiente. O aparelho ainda permite captar fotos no formato round e tem modo scanner, mas leva desvantagem nas demais lentes. O conjunto fica assim, sensor principal de 64 megapixels com foco de 1.9, uma câmera ultra-wide de 8 megapixels com foco de 2.2, uma câmera macro de 5 megapixels com foco de 2.4, sensor de profundidade de 2 megapixels com foco de 2.4 e uma câmera frontal de 16 megapixels com foco de 2.48. Ambos os smartphones contam com o LED flash, modo noturno, modo panorâmico, modo retrato, sistema HDR e detecção facial. No quesito câmera, os dois gravam em 4K a uma velocidade de 30 frames por segundos ou FPS. O Redmi Note 9 Pro leva vantagem na câmera lenta, que é de 120 FPS contra 240 FPS do Redmi Note 9 Pro. Desempenho e armazenamento A ficha técnica dos celulares é muito semelhante. Ambos vêm com um chipset Snapdragon 720G de 8 nanômetros, 8 núcleos de processamento de até 2.3 GHz de velocidade, GPU Adreno 618 e 6 GB de RAM. Com tais especificações, a promessa é que ambos consigam ter rendimento superior em gráficos, o que impacta diretamente o desempenho em jogos e aplicativos de edição de fotos e vídeos. A memória RAM de 6 GB também favorece a abertura de vários aplicativos ao mesmo tempo. O Galaxy A72 vem ainda com um Game Booster, recurso que aprende os padrões de uso do usuário durante os jogos para otimizar a bateria, a temperatura e a memória. Quanto ao armazenamento, o Galaxy A72 tem 128 GB e possibilidade de expansão por microSD de até 1 TB. Já o Redmi Note 9 Pro tem 64 GB ou 128 GB de memória e permite a expansão de até 502 GB. Bateria. A bateria parruda é um dos grandes chamarizes dos dois aparelhos. O Galaxy A72 vem com um componente de 5.000 mAh, o que é suficiente para até 2 dias completos de uso. A Samsung estima a autonomia de 19 horas de navegação 4G e 23 horas de reprodução de vídeos. O aparelho vem com um carregador rápido de 25 watts na caixa. O Redmi Note 9 Pro tem componente de 5.020 mAh, suficiente para até 16 horas de navegação contínua e 13 horas de jogo. O telefone sai na frente pelo carregador mais potente de 33 watts. Versão do Android. O Galaxy A72 já saiu de fábrica com o Android 11 e a interface One UI 3.1. A versão mais recente do sistema do Google permite usar recursos nativos como notificações em forma de bolha, gravação de tela e captura de tela rolável. O Redmi Note 9 Pro saiu de fábrica com o Android 10 e a interface MIUI 11. A Xiaomi já prometeu a nova versão do sistema, mas ainda não se sabe ao certo quando ela chegará aos telefones brasileiros. Recursos adicionais. O celular da Xiaomi traz sensor de digitais na tela lateral, desbloqueio facial e infravermelho. Recurso que permite transformar o celular em um controle remoto universal para diversos eletrônicos como TV, aparelho de som e ar-condicionado. O sensor de digitais do Galaxy A72 fica localizado sobre a tela do aparelho. Ambos vêm com porto USB tipo C, entrada P2 para fones de ouvido e comunicação NFC. O Redmi Note 9 Pro tem alto-falante duplo, um na parte de cima e outro na parte de baixo do aparelho. O Galaxy A72 vem com Quick Share, que permite o envio instantâneo de conteúdos como vídeos e fotos através do Wi-Fi Direct e Bluetooth. Ambos apresentam Bluetooth 5.0, GPS e Wi-Fi de 5 GHz nas bandas 802.11 e Internet LTE. Contudo, a internet 4G do A72 chega a 800 megabits de velocidade, enquanto a do Note 9 Pro atinge 600 megabits por segundo. Preço. Anunciado em junho do ano passado, o Redmi Note 9 Pro chegou ao mercado nacional pelo preço sugerido de R$ 4.199. O aparelho já pode ser encontrado com R$ 600 de descontos pelos seguintes valores. 6 GB de RAM, 64 GB de memória, R$ 3.599, uma média. E 6 GB de RAM, mais 128 GB de memória interna, por R$ 3.590. Lembrando, link na descrição, eu vou tentar encontrar inclusive o preço mais barato do que isso. É sempre importante ressaltar que apesar de ser encontrado com preços mais confidativos em diversas lojas online que trabalham com importação, apenas os telefones comercializados pelo site da Mi Brasil e lojas parceiras contam com o selo da Anatel e tem garantia. Já o Galaxy A72 chegou no mercado nacional no mês passado por R$ 3.799, e em menos de um mês já pode ser visto com R$ 1.400 de desconto por valores a partir de R$ 2.399. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, deixa o like e até a próxima. Fui!